Música Música Não me parece Não me pimpinou E a situação Vai repare então Eu vou chegar na parte do coração E não me pare que hoje é noite Eu vou pro ver, vou botar pra genar Tem o bebê e vai chorar pra ligar Tem o bebê e vai chorar pra ligar Tem o bebê e vai morrer Hoje na parte hoje é noite Eu vou pro ver, vou botar pra genar Tem o bebê e vai chorar pra ligar Tem o bebê e vai chorar pra ligar Esse é gaúcho né? Ei rapaz Esse é gaúcho Tamo junto Olha tá pensando o meu Sem nascença esse agulete Mas aqui a bola já já esquece Fala até! 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 Fala! Fala até! 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 Juntai a bolsa no recanto, gravando tudo 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 A vontade não vai ter o ar E o fogamento Desde o que tem Deus segue sendo o quê? A maior saudade De todos os 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 A maior saudade Amém. 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 Amém.